Fala galera, tudo bem? Felipe comentando, bem-vindo a mais um vídeo. O assunto a tratar nesse vídeo será sobre Defense of the Ancients, o famoso Dota. E pra você que não tem a mínima ideia, Defense of the Ancients é um Custom Mapa de Warcraft 3 que você pode jogar pela expansão The Frosatron, e o download do mapa você pode fazer no getdota.com. Atualmente o patch utilizado é o 1.26 que você pode encontrar no site da Blizzard. É só você colocar aí FTP War 3 Patch no Google que vai sair aí a página, e você busca o idioma que você quiser. E bem, se você quiser saber mais sobre Dota, sobre modos de jogo, comandos, lane control e tudo, eu vou deixar o link na descrição de todas as referências que eu falar no vídeo, então se vocês quiserem é bom você ler a descrição do vídeo. E bom, Jovem Espada Ons. Começando, eu queria falar sobre Dota, mas não de uma maneira tão superficial, então eu vou começar do começo. Isso aí. Nos primeiros de StarCraft, um modder chamado... Modder não, que criou o mapa usando o Use Map Settings, que veio com o jogo não. Então assim, no primeiro dia de StarCraft, quando lançaram e tal, o modder Aeon 64, ou Aeon 64, criou o mapa Aeon of Strike, que contava com o modo cooperativo, era Player vs Computer. O jogo tinha a mesma finalidade do atual, acabava a destruir a estrutura principal do inimigo. Não, o jogo terminava quando você destruía. Hoje em dia é o Trono de Gelo versus a Árvore da Vida, não sei muito bem. No Dota normal, não cheguei no Dota 2 ainda. É sim, uma segunda versão foi lançada, dessa vez era 2 vs 2, era players, 2 players vs 2 players, não. Não era contra o computer, com waves intermináveis de creeps em ambos times. Então era mais ou menos o mesmo, só que não era player vs computer, já era 2 vs 2. Logo com o lançamento de Warcraft 3, que foi em julho de 2002, Aeon of Strike foi portado para o ROC, Reign of Charles, não sei se eu pronunciei bem. E nesse editor, ele era livre das limitações que tinha o editor de mapa do StarCraft, por isso que eles migraram. E a mecânica do jogo já tomou a aparência mais ou menos do que temos hoje, atualmente. O primeiro mapa ao estilo Aeon of Strike, que aproveitou a capacidade de projetar feitiços personalizados fornecidos pelo ROC World Editor, foi o Valley of Descent, criado pelo modder Karo Kef. Seguindo esse estilo, aparece outro modder chamado EU. Ele pegou emprestado algumas ideias de versões predecessoras e criou o Defense of the Incidents, conservando o estilo do Aeon of Strike, que é o mapa que se você buscar pelo menos no wikipedia você vai ver. É Dota, é um mapa baseado em Aeon of Strike, o jogo do StarCraft e é isso aí. Prevo lançamento da expansão The Frozen Tronic, que foi um ano depois do lançamento do ROC, do Warcraft 3 ROC, Reign of Chaos. O EU fez a versão Dota 2 Thirst of Gamma, dentro do TFT já. Antes não era no TFT. E o jogo acabou não resultando tão popular quanto o Dota original. Então, não sei, depois disso o EU desapareceu, mas antes dele ele deixou o mapa open source, o projeto, para que outras pessoas pudessem editar. E neste momento, pois muitas pessoas modificaram a versão TFT de Dota, e suas variações começaram a popularizar com vários nomes de séries diferentes. Por exemplo, Dota EX, Dota Unforgiven, Dota Outland. Por várias pessoas aí, então não dá para colocar o nome dos autores. Eu tento colocar aqui dos conhecidos não, então é isso aí. E bem, esses mapas antigos levaram o Dota assim, para ser um dos mapas mais populares do Battle.net, e criou condições para o lançamento da série Dota All Stars, que foi até pouco tempo né, tem algum ano atrás aí, foi há dois anos atrás, eu não sei, foi uma série muito famosa aí. E bom, aqui já estamos em outro período da história, já estamos falando Dota All Stars, então já é uma série que foi bem conhecida, bem recebida. E aí sim, nessas versões, nessa série né, apareceram dois moders, Bion e Ragnor. Eles focaram os heróis mais divertidos se jogarem dos mapas anteriores, parabéns eles fizeram uma compilation, também tornando o game mais equilibrado, o que dá razão na lógica ao termo All Stars, porque ele juntou tudo né, os mapas anteriores e o mapa, os melhores heróis, tentando equilibrar, então dá mais uma lógica e adicionar o nome All Stars na série. E depois desenvolvi a versão Dota Human Against Orc, tipo Humanos vs Orcus, os editores eles já não lançaram nova versão. Eles lançaram essa última versão, Human Against Orc e já deixaram aí. A primeira versão da série All Stars foi a Dota All Stars Beta V.0.95, que foi lançada no dia 3 de fevereiro de 2004. Anota aqui as datas bem pra poder falar né, que é importante, eu acho muito importante. Pra mim foi importante porque eu amo Dota, eu gosto muito e é isso aí. Acho que foi um marco na história do Dota saber pelo menos o lançamento do Dota All Stars. E foi sendo tipo assim, a melhor série lançada. As passadas superaram todas, por isso que é a mais bem lembrada não. A partir desse momento, pois, o jogo já se tornava gradualmente balanceado e mais limpo, ou mais refinado, para bem dizer. E algumas versões depois agora, Dota já começou a influenciar muito. A partir disso já entrou o Ginzo. Já falei do EU, que foi o criador do nome. E agora entrou um segundo editor aí que marcou muito, que é o Ginzo. O nome dele é Steve Fick. Steve Ginzo Fick. Ele começou a série 3.1, vou falar a XX, né? Porque eu não sei pra não falar a versão. A partir da série 3, que já fez mais, mais, e a 4XX. E na época a versão 3.0 foi lançada em março de 2004. E um mês depois foi lançada a versão 4.0. Foi bem rápido, não? E nessa versão aconteceu outro marco na história do Dota. Porque foi a primeira aparição do Roshan. O Ginzo é o criador do Roshan. Que na época era chamado de Ginzo's Bowling Ball. O Roshan é épico, velho. Foi muito bom isso. E a partir da versão 5, pois o Dota já começou a atingir essa maturidade. Já começou a entrar pro modo competitivo. A virar um esporte. E já começou a entrar em competições organizadas que apareciam. E isso foi muito bom para o jogo. Para não popularizar aí. E para destacar, a primeira versão com modo competitivo estável do Dota. É a versão 5.84. E é isso. A cada lançamento as versões atuais mantinham a mesma essência das anteriores. Por isso que até hoje dizem que o Dota... Por isso que tem que falar, né? Que o Dota é baseado aí no outro mapa. Vamos adicionando, atualizando heróis e itens. Melhorando a mecânica do jogo. De um modo para que fique mais balanceado cada vez mais. E adicionar um herói que esse herói não seja tão overpower, não? E também... E já nessa série, já da... Antes de chegar na versão 6. Já na 5, não? Já pro final da 5 eles adicionaram já os... Os iMaps. Os iMaps era como para treinar, não? Que se chama Artificial Intelligence. Inteligência. Eu não sei pronunciar isso em inglês, cara. Que era os iMaps, por exemplo. Eu aprendi a jogar Dota primeiro nos iMaps. Antes de entrar online. Eu tentei aprender o máximo possível para não passar tanta raiva no pessoal. Hoje eu sei que foi bom fazer isso. E é isso aí. Tudo isso a partida era 5.xx, para não falar as versões exatas. A partida é a versão 6. E bom, desde que o público dotístico... Vamos chamar público dotístico. Iria aumentando, não. Desde que o público ia aumentando. O trabalho se tornou enorme. Então... Em outubro de 2004, o Ginzo recrutou dois novos ajudantes. E... Esses ajudantes se chamavam... Do... Esses ajudantes se chamavam... Natchos e Icefrog. Que eram membros do clã TDA. Team Dot All Stars. Na série 5 apareceram... Heróis como... É... Ursa. Rager, não. Ulfzar. Atropos. Zezalor. Tinker. Ogre Mage. Pudge. E Sun King. Enquanto também nerfaram outros vários heróis. A versão final da série foi a 5.84. Que foi a mais estável. E essa foi a versão mais importante. Porque tinha ultrapassado o limite dos jogadores. Não. Os limites dos seus jogadores. Que foi... Foi um estouro praticamente. E a versão foi muito jogada, por exemplo, na Ásia. Por mais que eles lançaram a versão já 6. Por mais que eles já passaram para outra versão. Deixaram a versão 5x6. Passaram para 6. Na Ásia eles continuaram jogando ainda por um bom tempo. Essa 5.84. Que foi a versão aí. Competitiva balanceada. Então o pessoal demoraram a aceitar as outras. Mas sim. Após isso formaram fóruns para discussão. O jogo está repercutindo. Tem muita gente jogando. Eu por exemplo já tentei fazer fóruns. Mas eu tenho preguiça. Então deixei de lado. Dá muito trabalho. Mas sim. Após isso formaram fóruns para discussão. De ligas. Etc. E o assunto repercutiu tanto que. Acho que um outro membro. O nome desse clã. É TDA. Que é Team Dota All Stars. Chamado Steve Pendragon Mescon. É Pendragon Nick dele não. Steve Mescon. Ele criou o Dota. Barra All Stars. Quem joga Dota há mais de 3 anos. Tem 2 anos acho que fechou o site. Mas quem joga Dota há mais de 3 anos. Pelo menos deve conhecer o site dele. Era um site legal aí. O Dota All Stars. E era por lá que você tinha que baixar o mapa. Até que atualmente passou para o Play Dota. E com essa popularidade não. Do jogo que crescendo tanto. O seu fórum recebia mais ou menos média de 1 milhão de visitantes ao mês. Diferentes não. E as páginas. Milhões. Milhões de visitas diárias. Cada página do. As páginas do fórum. Não populares. Contando com mais de 100 voluntários que postavam. Ou mediadores. Ou moderadores. E aí sim. O site foi encerrado no meio do ano. De 2010. Pelo que eu falei. Porque deixou de ser o site oficial. Agora para você. Você pode ir no Play Dota. Ou então no próprio getdota.com. Que é por ali que você pode baixar o mapa que você quiser. Você busca lá e baixa o mapa que você. O mapa atual ou mapas anteriores. Até tem um limite lá. Não tem todas as versões claro. Mas tem umas versões bem antigas ali. E bom. Vamos falar aqui. Vamos pular. Já falei da era 5. 5XX. Vamos para 6XX. Que a versão 6. Já foi lançada em fevereiro de 2005. E após o lançamento da versão 6. O Ginzu não. Que era o atual que estava comandando. O mapmaking lá. O chefe. Ele anunciou o sociedade. Então assim que o projeto ficou na mão de Natchez. E Ice Frog. Que eram os dois que ele recrutou por último. E Natchez. Nesse momento. Natchez foi quem assumiu a posição de líder do projeto. E com ele. Pois apareceu também em outros vários eros novos. Pois apareceu o Art Shaker. Tiny. Tin. Stealth Assassin. Phantom Lancer. Enchantress. Enigma. Axe. Shadow Fan. Visage. Nerubi Wave. Bloodseeker. E Deisel. Depois de várias versões assim. Natchez como que desencantado não. Com o projeto. Deixou o projeto para o sapinho de gelo não. Ice Frog. Chamava de sapinho de gelo então. Sem querer eu falho aqui. Deixou o projeto para o Ice Frog como desenvolvedor chefe não. Dizem. Eu vi alguns comentários assim. Diziam que porque. Como atualização muito. Atualizaram muita coisa. Depois da versão 5.84. Que foi uma versão muito balanceada. E a 6 já estava muito próxima. Então ele recebeu um pouco de crítica. Que muitos fãs não aceitavam não. Foi muita coisa de uma vez. Creio. Muito rápido. Então acho que por isso que o Natchez. Meio que. Quis abandonar o projeto. Não sei se ele não estava muito. Feliz com isso não. Quando você não está feliz fazendo alguma coisa. Você deixa. O cara está certo. Mas é assim. O projeto ficou com o Ice Frog. Vamos falar agora da era Ice Frog. O Ice Frog. Então a partir desse momento. O Ice Frog fez um grande número de modificações e melhorias. Não. Ele adicionou o Kyle. The Invoker. Que é um dos heróis que eu mais gosto. O Invoker. E na época. Ele. O Invoker tinha 31 fucking skills. Velho. Tipo assim. Ele tinha 31 magias. Ao invés de 10. Que ele tem atualmente. Ficou muito 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 overpower. Então. O Ice Frog foi. Pegou o Invoker. Que guardou no armário de novo. Até. Poder lançar ele mais estável. Não. E. Bom. Durante esse. Durante esse tempo. Também. Teve um cara. Olha o nome dele aqui. É. Hengis. Ele é chinês. Eles começaram a traduzir os mapas para chinês. Cara. Esse cara. Começou a traduzir desde a partir da versão 6.12. Então. Tipo. Dota é super popular na Ásia. Cara. Acho que tem muito. É muitíssimo asiático jogando. Então. Foi uma jogada de mestre. Traduzir o mapa para chinês. Porque. Popularizou demais. Popularizar o mapa na Ásia. Foi. Foi foda. E até hoje parece. Eu não sei se até hoje. Até. Algum tempo. Ele continuou fazendo traduções. Esse. Hengis. Eu não sei se ele é o atual. Mas. Ele continuou fazendo muitas traduções aí. E bom. Vamos pular aqui para a versão já. 6.20. O Dota já. O Dota. Antes usava o tema. É. A princípio. Era o tema. Grasfield. Que é aquele. Acho que é o de gelo. E logo ele voltou a Grasfield. De novo. Com cores ligeiramente alteradas. Que é o estilo atual. Antes era um verde. Só que diferente do que é o atual. Eu sinceramente. Já comecei a jogar Dota. Já com estilo verde. Eu não cheguei a jogar tão antigo. Mas eu estou comentando. Porque eu leio. Eu gosto de ler. E eu encontrei assim. Muita coisa interessante. E quis comentar aqui. A verdade. A maioria das coisas que eu encontrei aqui. Eu encontrei no mesmo post. Mas a maioria da história. Eu já conhecia. Não toda detalhada assim. Mas é isso aí. Por isso eu estou falando. Porque mais ou menos. Eu sei do assunto. Por mais que eu leio. Eu posso imaginar que é. Verídico. Então vamos lá. Vamos continuar. A versão 6.27. Já pulei da 20 para a 27. Ela foi a segunda versão. Competitiva estável. Já na mão da Ice Frog. Uma é quem fez Frog Inzu. E a outra foi o Ice Frog. Foi uma versão aí. Sendo a segunda. Ela já se tornou. A versão competitiva. Sendo a segunda estável. E a primeira era 5.84. A partir daí. Mais versões foram lançadas. Com updates de heróis. Itens. Mecânica do jogo. Não. Foi vários updates aí mudando. E tipo assim. Não dá para comentar mais. Já cheguei na versão 6.27 cara. E hoje a atual é a. Deixa eu olhar aqui. Qual que é a atual cara. Acho que é a 6.75. Acho que é isso. Não foi o que se foda mano. É a versão 6.75. Então. Já está muito próximo. Então não tem muita coisa que contar. É coisa de poucos anos. Então. Mais ou menos o que eu queria contar. Era as raízes do Dota. E. Espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos do que eu comentei. Hoje o Dota. Vocês sabem que é uma. Um mapa super popular. Tanto no Aircraft. Quanto agora que virou um jogo da Valve. Um jogo oficial aí com. Com esse Frog. E agora para o final do vídeo. Eu vou deixar algumas informações interessantes. Como por exemplo. Itens memoráveis ao desenvolvedores dos jogos. Não. Desenvolvedor antigo do Dota. Por exemplo. Eu tenho um item com o nome do EU. Que é o Scepter of Divinity. Divinity. Não sei como pronuncia bem. E tem o Ginzus. E Scythe of the Vice. E Scythe of the Vice. Eu não sei pronunciar bem cara. Tô tentando fazer aqui o melhor. Esses são dois itens com o nome dos dois. Dois editores do mapa. Não. Então o Ginzu. No Dota 2 ele já não existe. Porque o Ginzu. É atualmente o Ginzu. E o Pendragon. O Pendragon que era o dono do Dota. Da Barro Stars. Eles trabalham na Riot Games com LoL. Que é o League of Legends. O Pendragon é diretor de relações com a comunidade. E o Ginzu trabalha atualmente como game designer. Então por isso no Dota 2 já não existe o Ginzu. O item Ginzu. Agora acho que é só Scythe of the Vice. Então o nome existe só no Dota. No primeiro não. No Warcraft 3. Atualmente o EU. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo há pouco tempo cara. Isso assim é interessante. Atualmente o EU trabalha com Ice Frog na Valve cara. Eu não sabia disso. Achei muito. Achei legal. O EU trabalha com Ice Frog na Valve. Com o Dota 2. E é isso. Agora por último aqui. Alguns jogos não influenciados pelo Dota. Que apareceram ao decorrer dos anos. Nós temos aqui o Demigod. O Demigod apareceu antes do League of Legends. Aí depois apareceu League of Legends. Heroes of Near Earth. Avalon Heroes All Stars. Blizzard Dota. Blizzard Dota que anunciaram aí depois da Valve. E brigaram por patentes e não sei o que. Eu não jogaria o jogo da Blizzard. Esse jogo da Blizzard eu não jogaria Blizzard Dota. Prefiro jogar o Dota 2. Porque é fialdade sabe. É fialdade. Apareceu Rise of Mortals. Legendary Heroes. E por último. Realm of the Titan. Se vocês conhecem algum outro jogo baseado. Ou inspirado. Vocês podem comentar também. Porque eu não sei se aportei todos aqui. E queria comentar que os mais parecidos são. Heroes of Near Earth. E Realm. Realm of the Titans. Eu gosto muito de Heroes of Near Earth também. Eu joguei. Eu fiz um gameplay com ele. Mas para mim o melhor. Do melhor jogo assim. É RTS. Não. MOBA. Real Time Strategy. Multiplay Online. Como é. Massive Online. Battle. Não sei. MOBA e RTS. Para mim o melhor assim é Dota. O que eu mais gosto. É isso aí pessoal. O vídeo. Eu creio que já deu no que deu. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.